A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje tá ruim O que será que tá acontecendo? Eu não tô logado Burro pra caralho Ah, começou o torneio Meu Deus, hoje eu tô perdido Aqui no negócio Ah, devia ter chamado o Ian E aí, gente bonita Meu Deus, como é que tá? Mais uma transmissão aí Começando e pautorando Peraí que eu já vou me Me ajustar aqui Vamos ver É, a coisa tá andando Vamos lá Vamos ver aqui o que tá acontecendo Partidinha de 2004 contra 294 O Attack Lee E o Thaunder 2021 Começou aqui nas funções básicas Hoje eu tô meio clássico Então hoje eu vou de música clássica Vamos ver se vai dar bom isso aqui Mas o cara travou aí O que tá acontecendo? Mandou um C5, não foi? Oxi, 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 oxi Já travou aqui Deixa eu ver outra partidinha Hoje tá meio devagar, hein? Acho que hoje é semana meio turbulenta O Valdêncio Gosto desses nomes, hein? Valdêncio contra o Fabson Polano É... Palhano, perdão Você lembra? Primeiro contra terceiro O bagulho tá fumegando aqui Deixa eu ver aqui Ok Ok Vamos lá Agora tá bonitinho Agora arrumei o chat aqui E aí o pai tá acompanhando Vamos ver aqui O Valdêncio tem dois, duzentos e dois É um jogador que não é bobo Deve ter uma noção muito boa de estratégia Muito boa não, né? Mas boa E sabe explorar alguma coisa Crião, pião, passado Vamos ver como é que ele vai explorar isso Será que ele vai jogar um... O quê? Um dama, oito? Não, né? Muito ruim Bom A gente tá falando com Dama, dama, torre, torre, bispo Cavalo Sete peões pro preto Oito peões para o branco Que interessante, hein? Eu... Ué, mas... Esse lance não parece ter sentido, né? Dama aí Parece que traz o cavalo pro jogo Agora permite um F6 Eu ia tentar jogar uma estratégia muito simplória, sabe? Do tipo Tira o bispo, é quatro E cinco e... Fim Depois só cozinhar o galo Mas São pensamentos e planos diferentes Cada um escolhe Pode ser que o meu seja uma porcaria Mas vamos lá Tamo junto Ninguém no chat Também Quem que vai tá Na Twitch Que trabalhou o dia inteiro Uma hora dessa, né? Só os vagabundos mesmo Que nem eu Não faz nada Olha lá O Fabson Palhano Tá ali sobrevivendo Bom Recomendo que leia os livros Do bloqueio Teoria de bloqueio ali Do nosso parça Ali o Nisovic Trocou E agora Qual vai ser a... Mas essa estratégia Não parece ser boa, hein? É É Uma obviedade Seria jogar esse cavalo Esse bispo aí Tomar o cavalo E empurrar Hum Sinto que não haverá final feliz Nessa posição O que que ele ameaça Com esse cavalo aí? Deixa eu ver Se toma o peão lá Ué Oxe Mas não era só voltar o cavalo Para o C6 Mantaria o bloqueio Defenderia o peão? Meu Jesus Amado Esse episódio Tudo diferente Bom Ele deu a volta olímpica Acredito que não vai trocar as damas Joga um dama B ou A Mas vou ver Ô Mas tá Hoje tá difícil, hein? Hoje não Vai ser uma tragédia para o jogador das brancas Ter desperdiçado essa vantagem, né? O Valdêncio 2,202 Tá bem ainda Acho que dá para ganhar Mas vai ser um deus nos acuda, né? Porque depois que a dama passa O que importa são os táticos, né? O problema é agora esse H5 Ele tem um, dois, três Um Ué Mas o que ele quer que se liga? O bispo ficava inativo aqui, né? Mas sei lá, né? Também não Os capivaras Analisando capivaras Agora só dá capivaras Salve, salve minha gente Do meu Brasil brasileiro Mais uma transmissão com o Mano Espero que todos estejam felizes E bem ainda onde estão É uma transmissão feita com o trenzinho das 11 E a gente tá numa parceria todas as quartas-feiras Nem todas Às vezes não vai ser possível Mas estamos juntos Bom Bom, o Fabson Palhano O Fabson Fabson, sei lá, Palhano Tava melhor no tempo Só que agora começou a dar uma Uma brecada Eu acho que nessas horas É onde você dá uma apertadinha Começa a fazer uns lances mais charopinho, né? E não para Agora travou aí Agora vai começar a correria E a hora que vê que a seta tá caindo 25 segundos Queio, meu irmão Manda madeira Não faz isso Olha o travou Lá vai saber o que aconteceu também, né? Tô falando aqui Deixa eu voltar Com um final meio deprimente O Jailson JB Olha o Jailson Jair Bolsonaro E o Henrique John JP Olha o Jair Bolsonaro Parece que são irmãos, hein? A liderança tá com o primeiro E tá com o terceiro aqui Mas antes Deixa eu ver aqui Como é que tá essa posição? 1800, 2060 O Henrique Do Brasil contra o João O Brasil contra o Brasil Eu já falei Eu não tenho torcida Pré-definida Pra mim Brasil e Brasil É uma torcida só Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Deixa eu ver a questão aqui Bom Um torresma em B8 Meteu um F6 na posição Piauizinhos ativos Bispo podre Dama inativa Logo tem torre nas colunas, né? Eu ia fazer aqui também Mas Aqui parece ser mais promissor Rapom índio É Moscou dansof Xadrez online É uma coisa de louco Se deixou escapar o bezerro ali O pessoal come merda Boa noite Aê o pobre feio do BR Firmeza mano Salve salve Seja bem vindo aí Já mandou uma mensagem no chat Para os pidonchos de plantão Nossos treinamentos voltam semana que vem Segunda, quarta e sexta e domingo Tá certo? Para quem é iniciante Todo domingão Vai ter uma aulinha free Para aprender a jogar as pecinhas Beleza? Agora Para o pessoal que já acompanhava o Pai Black Treino Segunda Quarta e sexta Seguindo aquela máxima Segunda das aberturas Quarta das estratégias E sexta dos finais Beleza? Aos pedidos de mais de 5 pessoas Nós teremos nossos treinos de volta Na plataforma do Mano Chess Tentando escapelar os mestres Com o poder máximo e supremo E essa dama por dama faz dama Não faz? Aí ó Tá vendo? Faz dama por dama Faz dama É Um abraço pro Gaitira Estamos vendo um fim trágico Para o jogador das pretas O que é que o rei fuja? Mate Acabou É A morte era inevitável Jailson Mateu Henrique John Já tem Nós já perdemos 15 minutos do torneio Esse torneio está muito rápido Vamos ver aqui na tabela Nós temos 33 Podemos dizer que é o grau máximo na maçonaria Ou podemos dizer também que o 33 É a idade de Cristo Prefiro ficar com essa Temos um mestre aqui embaixo Tiago Gomes O Tiago Moraes Que é o meu chará Tá lá no 33 Que barulho doido Ele tá jogando Aí tá tendo a partida do Abner Oliveira E um não sei o que Agora dá pra ver um pouquinho Os capivorais lá no fundo Aí tem o Scalibor O nome de respeito Evandro Silva Opa o mestre aqui Tem o mestre Respeito Mas não tá jogando Gopala Não sei quem que é Aí tem o Mark King Luvis Fischer Tá jogando E essa é a galera na listagem Que eu vou passar devagar Pra todo mundo depois ver lá no vídeo Bolsonaro Chess Ó Bravo Aqui sim Pastel de ovo Os caras tem uns nomes criativos Aham Ok Aqui tem uns caras pegando fogo Quer dizer que esses caras estão O Soneca Podia Seneca Que vai ser o filósofo O Akasli de Portugal Voltou Esse português é brabo Hein Brasil Vamos ver quem que tá no palio Brasil Brasil Não tem Não tem país Eu não gosto De falar desses caras Gosto porque eu gosto de saber Portugal Brincar País contra país Eu acho da hora Argentina Aqui nós temos a Argentina Sumiu Cadê o Argentina? Aqui ó Qual que é o nome do Argentina? Lama 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 Nossa Lama 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 Meu Deus Os argentinos Têm muita criatividade Lama 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 Vamos ver aqui Décimo Poxa Tivemos o duelo do Bolsonaro e o Henrique JP Vamos fazer de conta que o Henrique É o Não Vamos fazer de conta não Senão vai dar merda Vamos fazer de conta que aqui é a situação seguinte É o Bolsonaro e o ISTF Tense Tense Vamos ver aqui Vamos ver o que o Bolsonaro está fazendo aqui O Bolsonaro Tchess está para cima É a primeira vez que nós temos o Tio Bolso na parada A parada da sinistra Vai ao sinistro É tudo que eu te fudei Entendeu Deixa eu acompanhar aqui O Tio Bolsonaro Nossa Isso aqui em Londrina é pancadaria quando fala de política As vezes eu gosto de provocar um pouquinho Mas acho que o Tio Bolsonaro está ganhando Só acho que o Tio Bolsonaro vai sentar a parada Olha lá Olha lá O cavalo do Tio Bolsonaro Ele meteu os pontos Foi capitão Nascimento Vixi E agora Não Meu Deus O Tio Bolsonaro chegou que nem o Lula O cavalo é oito Pelo amor de Deus Que isso cara Só quer comer pedra Materialista Chama o Paulo Guedes Só falta isso As posições É O Tio Bolsonaro está sólido Mas eu não gostei não do arremate Jogou de maneira displicente aqui Mas olha Puta Que ironia né Olha só O Tio Bolsonaro O Tio Bolsonaro O Tchess é o treze O Tio Bolsonaro é o treze Que ironia Como se fosse Olha só O Tio Bolsonaro está indo para os arremates Survivor Chamou o Paulo Guedes ali Mandou a galera Chamou a Damares Quem podia ser esse aqui Esse aqui é o ministro do turismo Agora não me lembro o nome dele Não me lembro do nome dos ministros Tá ligando Vamos lá Chamou a Damares Aí chamou quem mais Paulo Fontes Acho que é isso Tá aí ó Tá em cima Tá em cima Do menino Foi-se um cavalo Acho né Adios Muchacho mio O bolsonarista Quer ganhar Mas parece que deu uma arte Que é muito melhor E deu Bolsonaro aqui Saiu do treze Meu Deus do céu Eu vou acompanhar aqui a vida do Opa Meu Deus Não 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 O que eu fiz Cara Meu Deus do céu Jesus Cara Como é que esses caras Tem dezoito mil partidas Você tá maluco Eu não sei como esses caras Conseguem jogar tanto Bom O tio Bolsonaro ganhou Deu bom aqui Deu 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 É Vou ver lá O tio Bolsonaro Vou ver se ele está do treze Só pra fazer uma piadinha aqui Ó Foi pra quinta Já Saiu do treze Quem tomou o lugar do treze aqui Vamos ver O Evandro da Silva Deus do céu Nós estamos tendo partida aqui Vamos ver a partida do mestre Vamos ver aqui como é que o mestre joga Evandro Silva Par de bispos apontados para a ala da dama Dama em A5 Uhuhu Uma dinâmica diferente E agora hein Uma dama D4 Eu não curtei essa dama D4 não Apesar que também né Bispo F6 e Troca os bispos Dá o que? Não dá nada Tá É É Mandou um E5 ali É Mandou um bispo F6 Para emburacar o Rock É tio Eu estou vendo aqui Que vai dar uma Umas cutucadas Porque como a casa ficou fraca Planinhos bem easy Tipo isso Mas aqui já Isso aqui não presta hein Isso aqui não parece prestar hein O que ele quer? Que isso aqui talvez vire aqui Para tomar? Pode ser Eu jogava É cara Esse É Jogou esse Mas daí toma esse Fio Hum Ah o MN vai defender fácil O que? Oxi E esse aqui? Ué mano Ué o que aconteceu com O que aconteceu com o mestre Ó o Valdêncio já passou a mão na cara dele É um tema básico Jesus A casa aqui ó Enfraqueceu Nossa mano Mano Aqui ó Olha só Aqui ele jogou Parece ser ruim Mas não é Porque se ele responde isso É esse aqui Se tem esse Toma E eu saio para a galera Estou feliz da vida Jesus Fundamentos Basics Pô a gente acaba perdendo umas posições por bobeira hein O ataque 2002 Deu Berzec Já matou hein Meu Deus Aqui o pessoal não brinca em serviço Eles matam e matam mesmo Vamos ver aqui Nossa tabela subiu para 3 oitão Vixi Agora está brabo Vamos lá O Grilito Vamos ver Tiago Gomes está aqui na parada Brasil contra Cadê La Magia Eu quero achar o Argentino Gambito Tales Normalmente não deve ser bom Murilo BB13 1500 Abner Oliveira Cabri Sei lá Big Play Os nomes são interessantes Né Mal nível Vamos ver lá La Maria Cadê La Magia Não tem La Magia O funcionário já caiu para o oitavo Isso é normal Vamos ver nosso amigo Hermano Vamos secar nosso irmano Acabou já Pô Esses caras jogam muito rápido Eu queria se tinha partidinha dos gringos Galdêncio La Magia La Magia não está jogando Não, não está jogando agora Ele está esperando Vamos ver aqui Partidinha do Ataque Online E o tal do Valdencio Cara, se ele tira esse Val E coloca a Galdêncio É ser um sucesso Galdencio Olha, e novamente O Valdencio Está sofrendo Uma pressão De novo Aquela velha máxima Das casas escuras Enfraquecidas Eu chamo de Joguinho da velha Mas está bom Vamos lá O Dama está ali Fazendo Frente O problema é que Não pode tirar a torre Que está caindo F7 Começo A torre Torre toma É É Está legal Uhum Pobre F7 Você está jogando o torneio É Agora é a hora Daquela velha máxima Estou ganhando Eu vou trocar Não tem muito o que fazer Eu já ficaria Me chateado Dessas coisas Ai meu Deus Não Nossa É muito rápido É muito rápido O FOMO Ok O que ele vai fazer Hum Meu Deus Cara Tantas coisas Para defender Jesus Eu não sei Como o cara vai defender Tanta coisa Apesar que A torre não entra No momento Ok Eu teria jogado Primeiro H5 Para afastar O rei Ficava Vai e volta Com esse cavalo É Isso aí Um planinho Interessante Olha a sobrevivência Existindo no país Cavalo vem Cavalo volta Cavalo vem Cavalo volta Eu falo Fih Eu não tenho mais nada Para fazer Isso Olha Só não pode avançar Apesar que se ele jogasse Ia ser pior Avançar Mas ele daria jogar Três Hum Bem good O movimento E agora Fih Como é que ganha Isso aí Não ganha mais Cavalo fica Vai e volta Yo yo É Pronto Cavalo volta Cavalo vem 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 Ó E tinha que ter ficado ligado Hein Ah Não prestou atenção Essa aí Dá problema Não prestou atenção Tá vendo Tinha que ter jogado O rei F6 Tá Cheque Cavalo tá saltitando Né Vamos ver O que vai virar Isso aí Mas não vejo futuro Não Se tomar o pião Leva duplo Será que vai ser Fominha Será que vai Querer comer o pião E perder a torre Não perca o capítulo Aí Lambo e morro É O cavalo É uma peça Assim dos infernales Né mano Porque Mesmo Se fudendo inteiro Aí ele dá trabalho É A situação ficou Meu Deus É mas não acho que vinga Não né Acho que Os três pião passados aí A não ser que o cara Te interpretar atenção Meu Deus E nós vimos um reverso C2 Um abraço pro gaieteiro Não tio C2 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 Meu Deus C2 C2 Meu filho C2 Aí Deixa passar As coisas Né Era pra ter dado Uma cacetada Da hora Aí Aí Como é que faz Não Não Era o rei tio Meu Deus Esse cara joga mal Mas também tá caindo a seta Né Não vou ser Otário de falar Né Estação tá ruim Né Nem pra tomar uma cerveja Tá dando certo Deu aqui Uma citação Meio que estranha Deu O branco Que tava ganho Ficou perdido É Citação Ficou O MN Subiu Vai Deve ter visto A transmissão Que eu fiz aqui Já ficou ligeiro Falou Não mano Eu vou Ficar esperto Com a bagaça Aqui Que o bagulho Tá louco Ok Rei da Patolândia Ok 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 Wilson Vamos ver aqui Tem o Wilson Vamos Vamos dar uma olhadinha Lá na galera Do fundão Pô Deixa eu ver Se tem alguém Diferente Aqui O Bolsonaro Já caiu de novo Já tá voltando Mas não tá no 13 É Vamos ver aqui Aventura Opa Temos o mestre Vamos ver Vamos ver Mas o mestre já matou Já matou Já passou a faca Na criança Ganhou um pontinho Inteiro Ok Papangu Vamos ver as primeiras Aqui Depois nós voltamos Quem tiver alguma partidinha Que quiser Que eu comente Que eu dou uma olhadinha Me fale Que eu dou uma olhadinha E aí, meu Deus, tá foda hoje, vamos lá, É tio, o ataque e o papangu aqui, o papangu é do Brasil e o ataque online não tem bandeira, esse cara de pirraça não vai colocar para mim saber de que país ele é, ok, torre aqui, o objetivo aqui vai ser empurrar as crianças e o cavalo toma, opa, vamos ver, tem um bispo aqui, é... Jesus, tá uma merda essa internet, peraí, hoje nós estamos com problemas técnicos, vamos lá, vamos lá, e aí e aí Aba, música do meu sonho, é, esse o nosso amigo não esperava esse bispo E6, né, ele achou que ia cravar o punhal, já tava comemorando, já tinha pego a garrafinha de champanhe, mas viu que tomou uma voadora no peito, ok, vamos ver, vamos contar aqui, nós temos sete peões para as pretas, seis peões para as brancas, atividade para as peças, inatividade para algumas, pressão em cima de peões, planos que não sei quais serão, mas serão feitos, cavalo G4, com ideia de cavalo E5 e cavalo D3 e não dá em nada, ou cavalo G4 com a ideia de cavalo E5 para pressionar e trocar e ficar com o par de bispo no final, pode ser, olha a voz de música de 180, mas tem hora que não dá não, trocou o parzão de bispo, pressão, 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 torre B8, vamos bater no peão, passou o cavalo para D5, pressionou F5, defendeu o peão, como é que vai ser? Torre B4, e depois cavalo F6, cavalo C3, bispo para comer uma torre, depois que tira a torre, joga o rei, defende o peão, tempo está caindo, o Papangu 2020 está sentindo a pressão, vai perder, eu acho que vai perder, o 2.200 deve ser mais VR, com mais malandro, já vai começar a cutucar o menino com mais força, o preto, espera aí, o preto está ganhando e está melhor no tempo, estou ficando louco, estou achando que é o contrário, não tem nada a ver com o que eu estava pensando, vida longa, acabou aqui, fim de game, o tempo está acabando, 25 minutos para o fim do torneio, mais uma transmissão maravilhosa, quem vos fala é o Mano Chess, estamos com o canal do Youtube, na Twitch e no Instagram, segue lá, parceria lado a lado com o pessoal da Trenzinho das 11, todas as quartas-feiras, às 11 da noite, não deixe de participar, esse é o canal mais nerd do Brasil, todos os psicopatas que adoram matar reis, e não serem punidos estão juntos aqui, para mais uma diversão, no Chess, louco, sonoro e play, game, tweet, crazy, vamos lá, ok, 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 nós temos aqui uma partida do Papa, que já foi, será que vai ter uma partida dos grandes? Opa, La Maria, vamos ver o La Magia, eu estava tentando ver a partida do La Magia, mas toda vez acabava, peguei na hora certa, La Magia 007, está aqui na situação bem piquitante, ele joga um Dama e 7, o Valdêncio né, que seria, podia ser muito melhor se fosse Galdêncio, ok, torre para F7, o La Magia está penetrando com uma certa força aí né, não vejo, não vejo vida longa ao Valdêncio aí, vamos ver, se tomar com torre é a vida azeda, 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 pensou, vai tomar com torre, bom, que demora para tomar com torre hein mano, torre é o melhor lance, porque é descoberto para tudo quanto é lado, na hora que essa Dama sair, você vai, você sai explodindo né, o que acontece, é, ainda, não ficou, ó, obrigado pobre mano, Às vezes eu não acho que tá boa não, mas a gente faz o que dá. E se tiver ruim também, vai ruim mesmo. Agora eu fico vendo essas partidas aqui da La Magia. Meu Deus do céu. Ele só vai comer os peões e passar e fim de jogo, mano. A vida vai ser dura. É muito peão. Não dá nem pra sonhar com uma fortalezinha aí, né? Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos aqui a nossa transmissão com o trenzinho das 11. Lembrando que na segunda, a partir de semana que vem, segunda, terça e quarta, nós vamos ter as nossas aulas e treinamentos. E aos domingos, para você, meu amado capivarinha, você terá sua aula. Você aprenderá a jogar xadrez com o Mano Chess. Não sei se vai ser bom pra você, mas acho que vai aprender alguma coisa. Ok? Espero todos os domingos. Mas lembrando, a partir da semana que vem. Não vem me perguntar essa semana, porque essa semana não deu. Vamos lá. A transmissão tá boa. É, eu também acho. Tem hora que eu acho que é boa, mas também, né, cara? O cara que faz a transmissão é fantástico, né? Vamos ver se vai rolar um bilhaco aí. Vai sonhando. Chegue, chegue. Será que não tem maldades, pendureidas? Não, não há. Não existe. É parte impossível. Cheque. Cheque. É, cara. Bilisca, bilisca, bilisca. Cheque. Bilisca, bilisca, bilisca. Cheque e o tempo vai. Mas 30 segundos é muito tempo nas posições como essa, né? Pobre Fê, você tá falando de onde, meu filho? Você tá falando de Curitiba ou é outro estado, meu filho? Eu tava olhando aqui, velho. Eu tava preocupadíssimo. Cara, eu achei que eu tinha jogado umas 40 partidas, né? Campinas. Caramba, mano. Divulga mais aí, tio. Fala pros caras aí do Mano Chance aí, pô. Qualquer dia eu caio aí e saio na porrada enxadrística com vocês. Só que é o seguinte. Divulga o Mano aí. Faz os caras assistindo nossas lives aí. Aí, ó. Deu lá magia. Deu Argentina, né? Brasil é foda, viu, mano? Nossa, eu fico bravo, hein? Eu gosto dos Mano Argentino. Mas quando é Brasil e Argentino, eu torço pro Brasil. Eu não posso ser hipócrita, né, mano? O mestre subiu. Nós tínhamos aqui o Mestre Feed. Subiu pra 43. Só que parece que o pessoal entra no final do torneio, mano. Olha lá. Nós temos o Mestre Feed aqui. O Ventura. Ah, o Ventura. Voltou, ó. Tá. De volta, o Ventura. Vamos ver a partidinha do Ventura. Opa! Mas isso aqui é um clássico, hein? Mas aí... Deixa eu ver essa abertura de novo aqui. Porque os caras tão jogando umas aberturas... Nossa, meu Deus. É umas aberturas assim que... Olha só, cara. É legal de ver no começo, mas depois é um tormento de jogar, né? Tá tudo pagado essa estrutura. Campinas. Campinas. Para o povo de Campinas, um abraço, um beijo do Manu Ches aí. Quando quiser que eu vá aí, me convida. E paga passagem, viu? Vamos lá. Olha só. Os peões centrais começam a cair como gotas de chuva do céu. Aos montes. Em cima do adversário. Parece que rolou um sacrifiquê. Ou não? Toma. Não rolou um sacrifiquê, não. Rolou um pindurê mesmo, rapaz. Um pindurê. Vai estar caindo lá, mas será que tem vida longa? Tá. Bate no Bispo para tomar o peão. Já revidou primeiro. Tá ficando estranho. Caiu o Bispo. E agora? Torre por, cheque, vem. Acho que não vai dar nada, não. Só acha o Rei. Toma. Torre cheque. Ativa as peças. Se conseguir defender e ativar outra torre. Fim de jogo para o ataque e a magia novamente impera. 18 minutos para o fim do torneio. Nós não sabemos quem está na liderança. Porém, sabemos que tem muitos brasileiros contra portugueses e argentinos. É um torneio quase que internacional, né? Eu não vou dizer porque tem pouco gringo. Então, não é um torneio internacional. Lá é um só, mas tem gente que pode participar. Nessa próxima, a gente vai tentar massificar essa situação aí, né? De poder colocar mais gente. Ok. O La Magia, que é o argentino, está com 2.253 contra o ataque, que está com 2.199. O ataque está com uma torre a mais. Está sólido. Está com um bispo a mais, né? Não sei contar, né? Estou ficando louco. Só que eu estou vendo ali um dama por G2. Mas não sei se vira. Torre F1. Torre G2. Lambeu mais um índio. E agora, como é que segue essa brincadeira, hein? Como é que segue essa brincadeira? 17 minutos para o fim da rodada. Quem vos lidera o torneio? Quem é o rei até o momento? Ok. Ele defendeu a torre e começa a beliscar a ala do rei aqui, né? O ala da dama, onde está o rei. Deixa a criança cair de A7. E aí, como é que ele vai proceder nesse procó? Um F5. E depois, hein? Que ideias miraculosas esse ser dessa magnitude está pensando. Não, eu não jogaria esse não. Eu jogaria o bispo B5, velho. Só para ele ter que jogar A6 e fazer dama para B7. Inverteu a jogada, filho. Não. Era primeiro bispo B5. Para mim, a Salma tinha A8. Está vendo como é que os caras invertem a jogada? Se ele joga bispo B5, o dama ou bispo B5 antes, ou ele tinha que jogar bispo B6, ou C6. Se joga C6, ela dama para B7. Aí fica esquisito. E eu não fui além disso, entendeu? Ok. Cheque de peão, mais uma abertura. O rei vai ter que jogar... Ah, e agora vai ter que jogar R7, ele vai dar bispo C5 e acho que cai em torre, hein? Tá, vai dar Brasil! Vai dar Brasil! Vai dar Brasil! Meu Deus do céu! Vamos ver aqui. Mas isso é xadrez, mano? Se for xadrez, eu transmito aí. Mas vai ter cara para assistir isso aí 4 da manhã, tio? Meu Deus do céu! Nossa função braba, hein? Porra! O pobre feio que está aqui na transmissão, ele está dizendo que é para alguém transmitir a maratona árabe, que acontece às 4 da manhã. São 12 horas xadrez, aí não tem como, hein, mano? Aí tem que cobrar um cachezinho para poder participar, hein? Se não, não vai dar rock, não, velho. Se não, a vida não é longa no Brasil, não, hein? Ok! O que que aconteceu? Ué, mas o que que aconteceu? Olha, eu virei o olho para responder e já... Já não é mais a minha... Ah, tá. Tá com dama a mais. Falei, mas o que aconteceu com o Brasil aí? Já tomou virada? Eu falei, porra, que caralho é esse, mano? A magia tá virando... É, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Agora começa um pouco, uma putariazinha de leve, uns movimentinhos. O Brasil tá sob controle. Cheque perdeu a torre, já era, cravado, agora vai comer. Não comeu? Cheque, agora vai comer. Não, tinha que voltar à torre, né? E aí, menos 7, o Brasil... Vó, Brasil não, não é Brasil. Não sei se é Brasil, tava... Achando que o cara é brasileiro, o cara não é brasileiro. Vamos ver aqui. O rei da Patolândia. Olha, esse cara tá aqui de novo. Cadê? O rei da Patolândia. Ué, mano, ele tava aqui. Ele tá liderando. Olha só, cara, como é que é incrível. Quarta-feira passada eu fiz uma transmissão e tava falando do rei da Patolândia. E o rei da Patolândia tá na cabeceira. Será que ele aguenta? Tinha que ter uma postinha, né, meu? Pra ver se ele aguenta até o final aí. Deixa eu ver que o pessoal tá... Olha lá, o pessoal mandou. O Excalibur manda um bom torneio a todos. Benas. Cara, eu acho que o rei da Patolândia, ele vai segurar. Eu acho que ele não vai segurar, não. Porque tem muito cara forte subindo aí. Eu acho que ele vai pipocar na reta final. Se ele não pipocar, eu vou dar os parabéns ao vivo. Vamos lá. Ah, e falando nele, ele tá em ação. Tá em combate, o rei da Patolândia. O ataque que acabou de bater no argentino contra o rei da Patolândia. Essa posição que o ataque tá jogando, eu já joguei ela muitos anos atrás, hein? Muita tempo, hein? E eu fiz um aluno na minha ser campeã brasileira fazendo isso. Depois eu via lá a Xiu Jun, Yu Jun, o que é o nome dela lá? A número um da China lá. E o fã jogando assim, moeu. É, filho. É. Esse planinho assim parece muito retardado de pretos. Mas ele é muito bom, cara. É muito sólido. Se o cara não quebrar logo CF5, CF4, não romper, não fazer alguma coisa pra bagunçar, a posição do preto só que cresce. Imagina, é que nem pão. Ou outra coisa. Vou bolar. Ok. Cavalo D7. E as manobras sempre ficam em cima aqui, né? Dessas crianças fracas, né? Mas peraí, tem um, dois, peraí. Ele tem vários. Mas aí, acho que tomar convém, hein? Não, não convém. Alvo, né? Vamos, mal. Vamos metralhar. Me dê essa força, Pegasus. Esse lance. Ok. O horse volta. Acho que era melhor aqui, pra cá, pra lá, né? Posições fechadas favorece as éguas. Não abra as posições mais. Xadrez de rua é assim, né? Você nunca sabe. O rei da Patolândia tá sobrevivendo até eu comentar, ele morre. Eu fiz o comentário do rei do... Fiz o comentário do rei da Patolândia, era que eu fui falar que ele tá sobrevivendo e ele morreu. Eu joguei praga. Como eu já suspeitava, o rei da Patolândia não ia sustentar essa posição. Nós estamos aqui. Ele é o único brasileiro. Não é brasileiro. Mas provavelmente deve ser com esse nome. Não coloca o rei. Se você chegasse a transmissão, o rei da Patolândia chegar em você, meu querido. Por favor, coloque o seu país. Pessoal, caso alguém esteja assistindo... Caso alguém esteja acompanhando aí... Fala pro rei da Patolândia... Pra ele simplesmente... Colocar o país, cara. Acho que é legal. Seria legal, porque daí a gente sabe de onde ele é, se ele realmente é brasileiro. E eu não fico dando a bola fora nessas questões, né? Vou desativar aqui o Guto, porque... Aí é na hora que eu quero ver os negócios aqui. O Guto não deixa eu ver. Não deixa eu ver. Ok. O ataque voltou pra liderança. O rei da Patolândia não sei de onde saiu, mas tá em segundo. O Lamagia tá em terceiro. O Papangu tá em quarto. O Anderson Silva tá aqui. Vamos ver aqui. Eu vou buscar uma partida... Vamos pegar uma partida aleatória. Que Jesus... Não, Jesus não pode deixar de mim, né? O que é Jesus julgando é sagrado. Bom, temos aqui Jesus no páreo. Ok. Jesus na ação. Partiu. Jesus contra Raimundo Gama. Raimundo Gama. Faltando menos de 10 minutos para acabar a nossa arena. Jesus 2132. Raimundo Gama 1835. Tô vendo aqui que o Jesus está tomando um suador aqui do Raimundo Gama. Mas tá sobrevivendo, né? Esse é o importante. Jesus está vivo. Cheque, defende. Jesus defende tudo, cara. Jesus é o defensor mesmo. Ok. Regroups. Vamos ver como é que vai ser isso aí. King no ar. Jesus está sólido, né? Tá aí com uma pecinha a mais. Mas a posição não tá fácil porque o jogador das pretas tá na pressão. Meu Deus. Jesus tá ganho. E se pá, Jesus tem golpes. Mas e esse cheque cair no bispo? Jesus não, meu pai. Jesus não. Meu Deus, Jesus. Tá difícil, cara. Meu Deus. Jesus faz eu passar um sufoco tem horas, hein? Eu fico muito preocupado com Jesus. Porque às vezes acabo errando as linhas aqui, meu Deus do céu. Não, tio, torre. Não, não podia. Mas se torre, toma. Ah, não. Não tinha nada. Jesus, amado. Meu Deus. Jesus está sofrendo. E eu... E... E a bem que o cara não... Nossa Senhora. Jesus, meu Deus. Jesus enrolou. Isso é bom de ver. Não, mano. Jesus ganhou, velho. Pelo amor de Deus. Jesus tá batendo, tá? No match. Contra o Raimundo Gama. Tá 24 a 7. Mas o que importa? Jesus na frente. O resto atrás. Vamos ver. O top 10 é o Valdêncio. O Cabre 07. O Henrique. O Mestre 7. Deixa eu ver aqui como é que tá afundando. Meu Deus. Tem um... O Ventura tá subindo aqui enlouquecido, né? Deixa eu ver se o Ventura tá metendo um berserk atrás do outro. O Ventura contra... Opa, agora é o La Magia contra o Ventura. Será que ele vai... Passar o Imbromes? Já tá com... Tecnicamente já está com uma peça a mais. E tá conseguindo uma Simplification contra o La Magia. Ó. Mas o que que acontece com esses caras, velho? Que quando vai jogar com os caras com o rei e capivara intitulado, os caras tremem. Meu Deus do céu. Parece que foi brincadeira de criança isso aqui. Já... Não sei... Deixa eu ver se o MFE é Brasil. É Brasil. Então tá tudo certo. Tinha que bater, velho. Brasil. Aí, vamos lá, Ventura. Brasil é isso aí. Não pode deixar a Argentina ganhar, não. Tá... Disputa de primeiro e segundo lugar, rapaz. Eu tenho que ver isso aqui, hein. Cinco minutos para o fim do torneio. Nós temos o ataque contra o rei da Patolândia novamente. O rei da Patolândia é um sucesso nato aqui. Já... O ataque já tá querendo beliscar um cavalo. Sinto que conseguiu o objetivo. Raposte o cavalo. A posição se encontra em pleno colapso constante, em queda livre. O ataque continua com seu ataque. Já raspou um cavalinho. E só espera o tempo e a posição desmoronar. Mais uma troquinha e a vida vai ser bela no Brasil, né. O cavalinho entra ali em cheque. Sonho americano. É uma vida completamente tranquila. Daqui a pouco já tem um chequete. Depois um H5. Tranquilo. Olha só, olha só. É isso aí. Tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. C5, D6. Rapopião. KG6. É. Depois que passar isso aqui, né. Tomar lá. Caiu lá. É. O rei da Patolândia fez certo. A Bandeirantes. O canal de esportes. A Bandeirantes. O canal de esportes. Você que está aqui acompanhando nossa transmissão do Trenzinho das Onze. No momento, ataque, ataque only está na liderança com 30 pontos. Em seguida, o rei da Patolândia. Não sei como que ele surgiu, mas ele está aí com 25. La Maria da Argentina com 19. Jesus em quarto com 16. O Wilson com 16. O ataque, o Valdêncio está jogando. Mas eu preciso dar uma moralzinha para o pessoal que está aqui no top 20. Eu vou encontrar o enxadrista Héctor Odoxo. Vamos lá dar uma moralzinha para ele. Vamos ver como é que ele está. Ué. Oh, que bruxaria foi essa. Oxi. Eu fui lá no Héctor Odoxo e o bagulho não fumegou não, mano. Oxi. Pronto. Vamos lá. Faltou três minutos e nós vamos ver um capivarinha se matando. 1920 contra 1374. Não sei que país que é. Exadrista Héctor Odoxo está aqui em uma situação. Basicamente crazy. É uma posição que parece que você joga as peças no tabuleiro e tem que resolver. Em F3, reexpostos. Duas torres, duas torres. Quinze segundos. Vamos começar a baixaria. Movimentos rápidos e precisos. Ou não tão... Esse lance não, tio. É torremate. Meu Deus. Jesus. Jesus. Cara. Perdeu. O Gapala já estava com os dias contados. Fui dar uma olhadinha. O Héctor Odoxo já foi. O mestre não vai... Os mestres estão aqui no buraco, hein. 14 pontinhos. Se não fizer nada, não chega não. O Valdêncio. O Papangu. O Henrique e o Valdêncio. Tem o... Nós temos o Valdêncio. O Wilson. O Lamagia pausou. Acho que ele já... Jogou a toalha. Saiu fora. O Wilson. Vamos ver o Wilson aqui. Às vezes nas partidas aleatórias nós surpreendemos. Acabou. Bem na hora que eu queria ver a partida. Bom. Eu acho que o mais justo é finalizar aqui então. O primeiro e o sexto colocados. Hades similares. Valdêncio. E o Ataque Only que estava liderando. O Ataque Only... Está... Ganhando. Não como sempre, mas... Sempre tendo uma boa... Uma boa vantagem. Pelo que eu vejo aqui. O Ataque Only está 3 a 0 em cima do Valdêncio. Quer dizer que o Ataque Only sempre soca o Valdêncio. É uma situation complication. Né mano? Situation. Opa. Salve mano. Salve arqueiro. Que matoso. Perdeu o que? Onde matoso? Quem perdeu matoso? Boa noite aí. Paufei. Valeu mano. Obrigado aí. Tamo junto. Partido de semana que vem. Lembrando. Segunda, quarta e sexta e domingo. Domingo é só para quem não sabe nada. Então as transmissões vai ser para a galerinha que está aprendendo a jogar xadrez. Viu? Não vai ser para o pessoal que já sabe. Mas segunda vocês terão três dias. Segunda, quarta e sexta para treinar comigo. Tá bom? Então, para quem tem aqui, beijo, vai com Deus. E para quem fica, vamos terminar esse um minutinho aqui para aproveitar essa tragédia que está acontecendo na posição das peças pretas. Vai ser sempre às nove e meia, viu? Nove e trinta. Toda segunda, nove e trinta. Toda partida às nove e trinta. Nove e trinta, dez horas ali, a gente vai começar a fazer a transmissão. Tá? Para trocar uma ideia, para começar a estudar. Eu preciso terminar de organizar o material de estudo. Porque não é só ler os livros, né? Você precisa interpretar outras coisas que normalmente, quem vai acompanhar a jornada de estudos cubano, vai precisar saber e saber bem. Beleza? Valeu, pobre feio. Bom descanso aí, meu querido. O ataque only. Na reta final, 17 segundos. Contra o Valdêncio. Será que ele vai conseguir alguma coisa? Toma, toma, toma. E passa o pião. Um abraço para o gaiteiro. Aí, é só alegria. Passou, passou. Passou, passou. Comeu. Adeus. Cai o pião. E aí, só disparar. Falou. Mais uma transmissão realizada. Deu um mate básico do beijo do matador. Um beijo fatal. E aqui, nós temos aqui uma situação impressionível. O rei da Patolandia, em segundo, estava sumido. Apareceu do nada. O ataque only, em primeiro. E em terceiro, nós temos o Lamarria. Então, deu. Rei da Patolandia, Brasil, em segundo. Alguém que eu não sei de onde que é, em primeiro. E em terceiro lugar, uma Argentina. Vamos ver aqui na tabela como é que ficou o resultado final. Na tabela aqui, nós temos, Henrique, Brasil, quinto. Brasil, quarto. Wilson, Brasil, quinto. Jesus, em sexto. Valdêncio, em sétimo. Papangui, em oitavo. Brasil, Ventura. Eita, Ace Ventura, nosso mestre. Aqui embaixo, aqui em oitavo. Dez nono, quer dizer. E o Evandro, nosso outro mestre. Também em décimo. O torneio estava interessante. Vamos passar a tabela aqui. Do décimo primeiro. Opa, o Cabri 007 era venezuela? Meu Deus. Nós tínhamos um venezuelano. Que legal. Vamos ver. Dez terceiro era enxadrista heterodoxo. O Edson. Aqui nós temos o Edson. Raimundo Gama. O Soneca. O Evandro Bezerra. O Jair Sombé. O Ander Fischer. Não sei de onde é. Não tem país. Não tem respeito. E aí, caindo lá, na vigésima ou trigésima. Essa é a galera. O Portugal aqui hoje sofreu, hein? Vigésimo sexto. O Bolsonaro. Tá ok, então, hein? Caiu em vigésimo nono. Hoje não foi dia do Brasil. Murilo. Tiago Moraes. Quarenta. Quem ficou na lanterninha foi o Gambito Tales. Eu falei que o Gambito Tales não era mole. Ah, e o Excalibur. Mas acho que a galera ou perdeu ou não jogou. Mas o importante é o seguinte. É estar jogando. Porque mesmo do primeiro ao último, quem joga sempre endurece e fica mais forte. Vamos ver aqui. O Lucas Redwolf mandou um abraço. Salve, salve pro Lucão. O Lucas Redwolf é mestre em xadrez. Um abraço pra esse cara aqui. Fantástico em xadrista. Uma coisa que vocês não sabem do Lucas Redwolf, mas ele me ajudou nas preparações das partidas lá. Então, da partida que eu virei mestre, acho que a preparação dele foi só uns 99%. O outro por cento fui eu, assim, empurrando as peças. Aí, Lucão. Criança amada do pai. Ah, mentira que o primeiro lugar é o português. Ah, tá vendo? O Attack Only, eu falo pra ele, coloca o país, porque daí a gente já sabe que deu Portugal, Brasil e deu aqui a Argentina. Seria muito legal, porque daí na hora que eu salvar o vídeo e mandar pro YouTube, todo mundo vai saber qual foi a ordem aqui da galera. É legal você ter o país de origem, porque daí a gente sabe dos confrontos. Dá pra fazer mais conversas em relação a isso. Mas parabéns ao Attack Only de Portugal. Parabéns aí ao segundo lugar, o rei da Patolândia, que chuto que seja brasileiro. E o Lamarria007, que é o terceiro lugar. Ah, seja bem-vindo. Você que foi o campeão? Foi você que foi o campeão aqui, o Attack Only? Espero que me responda aqui, pra que eu possa dar os parabéns, né? Já que eu tô falando com o moço aqui, que foi o campeão. Então, ter a oportunidade de falar com o campeão aí, eu vou ficar muito feliz. Ah, seu AK. Mas cadê o campeão? Fala pra ele, o campeão, uma hora ele aparecer na live, pra que eu possa dar os parabéns pra ele. E saber, né? Como é que ele faz aí pra tá sempre bem. Olha só, ele sempre tá ganhando, sempre tá nas cabeças, joga boas partidas. Eu acho bacana. Né? Ele devia colocar o país dele lá, que isso sempre dá uma melhorada nas transmissões, né? Mas caso você conheça ele, viu? Fala que eu mandei os parabéns. E isso aqui vai subir pro YouTube, que é o canal do Mano Chess. Então, se você não pode acompanhar e quer ver o melhor da transmissão e da zoeira dos xadrezes, do que quinquagésio, ou do que 593 trenzinhas... Nossa, já foi tudo isso. Meu Deus, eu não sei nem pronunciar, cara. Trenzinho das ondas já tem 593 transmissões, velho. Daqui a pouco tem que fazer um especial de mil transmissões. Ah, que maravilha. Fala pra ele, manda um abraço. E fala pra ele colocar o país, que daí eu já falo, olha, Portugal na liderança, Brasil tentando lutar, aí dá pra gente fazer algumas coisas assim que fica muito legal, né? Confronto Brasil e Argentina e outros países e tal, e dá pra fazer uma animação melhor. Agora a gente não sabe de onde que é o cara, você fica meio que... Aí você vai saber o cara é lá da... Sei lá, do Egito. E aí não faz diferença. Se você conhece até bem demais, provavelmente ele é alguém próximo, como um irmão? Ou um filho? Esperando a resposta. Bom. Se caso alguém queira que eu faça uma análise de uma partida, por gentileza, pede aí no chat. Maravilha. Parabéns ao ataque aí. Fala o que eu desejei aí pra ele. Parabéns, jogou bem. Forte. Manda o nome da partida aí pra gente dar uma olhada, pra ver o que que aconteceu nesse game aí. E trocar uma ideia sobre ideias e planos. Vamos lá, perdi tudo. Fala, perdi tudo. Fala o nome de quem que você quer que eu olhe a partida, que eu já vou caçar aqui agora. Já vou caçar o indivíduo. Fala com quem que foi, quando foi, que horas foi e como foi. Fico no aguardo porque eu sei que na internet tem um delayzinho mágico, né? E aí quando tem esses delayzinhos a gente demora um pouquinho pra resolver. Bom, pra quem... Ah, que maravilha, hein? Eu tenho um aluno, um ex-aluno meu que tá em Portugal. O nome dele jogou um torneio aí em Portugal e ficou em segundo lugar. O nome dele é Gabriel Akira. É um rapazinho que tá estudando aí por um tempo. É um japonêsinho. Ah, não. Se você me mandasse eu não vou conseguir. Porque eu tô trocando a transmissão. Me fala o nome da pessoa. Porque daí eu já procuro aqui. Porque se você me mandar o link, eu não tô com o meu... Como é que eu falo? O meu tweet aberto. Eu tô vendo pelo celular pra poder responder as transmissões. Né? Pro pessoal tá... Jesus33. Já gostei, hein? Jesus33. Deixa eu ver aqui se tem uma lupa. Jesus33. Jesus33. Meu Deus, cara. O Jesus tem 50 mil partidas, velho. Vamos ver lá. Jesus. O pessoal gosta só de analisar partidas que ganha. Vamos lá. Jesus está de negras. Eu vou ter que tomar um cuidado tremendo pra falar de Jesus aqui. Porque Jesus é sagrado. Vamos lá. Jesus. Até agora tudo ok. Jesus manda um D6. Não é muito meu perfil jogar dessa forma. Jesus é cauteloso. Opa. Passou. Ok. Tá. Aqui eu já acho que... Tá estranho. Ok. Vamos... Meu Deus. Essas partidas... É, Jesus. Esse Dama F6 parece ser um pouco prematuro. O sentido pra mim de Dama F6 é que ele tenha controle em cima da casa E, né? Agora eu não consigo ver a força do Dama F6 se não atrapalhar o cavalo no desenvolvimento. Aí bis P6. Aí já ameaçou um duplex. Não seria melhor fazer o Rock Maior? Teria algum perigo aí no Rock Maior agora? Ah, perfeito. Mas o... Pra mim encerrou aqui, né? Mas depois eu volto lá pra ver. Dama D8. Bispo B3. A6. Ok. Bom, se quando o cara não aproveita as oportunidades de ataque, o desenvolvimento, provavelmente o adversário começa. É, o bispo lá ficou agora fazendo uma função de peão, né? Mas vamos ver. Jesus, eu sempre... Porque eu acredito que Jesus sempre faz o melhor, né? É. Meu Deus. A impressão minha, ou provavelmente planos simples, do tipo passar o cavalo, tirar o bispo e fazer o Rock são melhores. Ou realmente B5 é melhor nisso aqui. Pra criar uma certa fraqueza e manter esses peões e depois ficar batendo em cima. Fracamente eu não sei qual seria melhor, mas eu ia jogar de uma maneira um pouquinho mais sólida. Ok. B4. São planos, assim, que eu... Normalmente são mais difíceis de perceber a maldade, mas eu jogaria mais, assim, pra terminar o desenvolvimento. Pra não acontecer essas coisas, né? Aqui ficou meio apertada a posição, né? Jesus tá de brancas, de pretas, né? Nossa, Jesus, tá um pouco perigoso isso aqui, né? As casas brancas, elas estão começando a ficar enfraquecidas, ó. Isso aqui é um problema sério pra você, hein? Isso aqui, se um cavalo manobrar e entrar aqui, é abraço pro gaiteiro, hein? É vitória das trevas, hein, Jesus? O muticebo tá jogando, mas ele é o... Que interessante. Ah, tomou. Passou o cavalo. Rei. É... Assim. Eu fico muito periquitante, né? Isso aqui é um perigo, né, mano? Ó. Ó. Esse aqui, esse cavalinho aqui, depois de um bispo aqui estourando ele, eu não sei, né? O problema é que também tem aqui, né? Ou aqui, sei lá. Meu irmão, essas casas aqui me deixam muito nervoso. Mas vamos ver como que Jesus foi abençoado nessa posição. Cheque. É. Os buracos das casas brancas são terríveis, assim, né? É, cara. Olha só, né? Esses buracos... Esses buracos são terríveis. Tome cuidado, ó. Tá vendo? Esse bispo que demorou 10 anos pra jogar, ele te deixou muito, 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 muito debilitado. Acho assim que, quando você vai jogar xadrez, você tem que procurar colocar todas as peças em jogo. Aqui eu acho que a salvação veio. Porque o jogador das pretas aqui, das brancas, deixou de aproveitar, né, meu? Ou se enrolou no tempo, né? Porque... Mesmo ele não fazendo os melhores na posição, ele conseguiu fazer de tudo aqui. Fez... Fez... Pouco. Eu acho que ele fez tão pouco. E ainda deu uma vantagem de uma dama. E aí, aí você vê a coisa de uma ótica engraçadíssima, né? Como é que o cara não ganha isso? Vamos ver aqui. Provavelmente foi o tempo, né? É. Bromas. É, Jesus! A partida não foi bem jogada. Mas, a gente tem que lembrar. Não é só no jogo que se ganha a partida. Fica a dica, né? Vencer a... Jogar mal e vencer, serve como um aprendizado muito bom pra que a gente possa, simplesmente, o quê? Corrigir essas falhas e não cometer elas, né? Porque quando a gente ganha e pode corrigir com a vitória, é melhor. Né? Mas foi isso aí. A partida... A partida ficou muito confusa, né? É... As peças ficaram muito amarradas. Eu acho que elas precisavam sair mais. Precisavam ter... Ter mais dinâmica, né? Você ficou muito... Você passou a partida inteira passiva. Mas acredito que pra que ele pudesse achar os lances, ele gastou tempo. Então, o preço do tempo também castigou bastante aqui. Bom, partidinha da hora, mas Jesus passou raspando. Vamos ver aqui. Aisatana, Aisatana, Aisatana 64. Vamos ver lá. Vamos voltar aqui. Bom, mas o César, o Mitsubo, ele é mestre internacional, ou não? Ou é outro César Mitsubo que eu conheço? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mais ninguém? Bom, gente bonita de meu Deus. Então, mais uma transmissão realizada com a benção de Deus. Fiquem com Deus. Um abraço pra todos. Um abraço do Manu Chess. Precisão é só chamar, lembrando. Segunda, quarta e sexta e domingo são nossos treinos de xadrez. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E... Day do Manu Chess. Vem que vem e fui! Ah, que maravilha. Mais um. E aí, gente. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL